A missão de repatriação dos brasileiros chega nesta sexta-feira a Wuhan, na China. As duas aeronaves trazem de volta ao Brasil cerca de 40 pessoas que estão isoladas na cidade chinesa por causa do coronavírus. A TV Brasil está acompanhando a viagem. Na parte traseira do avião da Força Aérea Brasileira, macas e o isolamento da área posterior. É aqui que serão colocados os brasileiros que estão em Wuhan, na China. O repórter cinematográfico da TV Brasil, Arley Andrade, embarcou junto na missão e vai nos manter informados. Aqui são duas marcas improvisadas na aeronave e eles ficarão alojados aqui, tendo todo o acompanhamento aí. Em Wuhan, os brasileiros vão passar por avaliação médica. Caso alguém apresente sintomas do coronavírus, será impedido de embarcar para o Brasil. Os brasileiros repatriados vão embarcar pela porta traseira. Já a tripulação, pela dianteira. Apenas os profissionais da equipe médica vão transitar entre as duas áreas do avião, usando itens de proteção pessoal, como luvas e máscaras. Se sintomas surgirem durante o voo de retorno, o isolamento das áreas da aeronave vai evitar que o vírus se propague para os demais passageiros. A rotina de avaliação dos passageiros repatriados é de duas em duas horas. Durante essa rotina vai ser feita uma troca de máscaras, que eles estão sendo utilizados, porque os passageiros vão usar máscara o tempo todo da viagem. Higienização das mãos e também vai ser feita a ferição de temperatura para controle e manifestação de sintomas. Na missão de resgate, os dois aviões da Força Aérea Brasileira fizeram paradas técnicas em Fortaleza, na ilha espanhola de Las Palmas e em Varsóvia, capital da Polônia. A próxima parada já será na China, em Urumque, último ponto antes de chegar a Wuhan. Cerca de 40 brasileiros aguardam para retornar ao país. É um voo aparentemente normal, mas a gente sabe da situação toda por trás, por causa do coronavírus. A situação da gente é um pouco complicada, mas a gente sabe que a deles é pior ainda. Estão longe de casa, os familiares pensando na saúde e realmente a gente fica muito feliz em poder ajudá-los, cumprir essa missão. A previsão é que os dois aviões da FAB cheguem ao Brasil no final de semana. Eles vão pousar em Anápolis, cidade goiana a cerca de 140 quilômetros, aqui de Brasília. Todos os passageiros e tripulantes vão passar por uma quarentena de 18 dias. Caso algum deles apresente sintomas do coronavírus, será trazido para cá, o Hospital das Forças Armadas, no centro da capital federal.